Hello, galerinha do UFF2! Tudo bom? Bom, hoje a teacher não teve aula de manhã no Zoom, né? Então, a gente vai ter uma aula diferente aqui. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai contar história. Depois a gente tem mais uma atividade. Mas primeiro a gente vai contar a história. Você gosta de ler com a sua família? Hein? É bom, viu? Ler é muito bom! Então, pega lá os livrinhos, senta com o papai e com a mamãe e pede pra ele te contar histórias. Hoje quem vai contar a história é a teacher. Vou contar a história desse livro aqui, ó. Hoje e Amanhã, da Ana Cláudia Ramos, tá vendo? Com ilustrações do Yonit Zilberman. Olha aqui que bonitinho esse livro, tá vendo? Ele conta a história dessa menininha aqui, que ainda se confunde sabendo o que é hoje, amanhã, ontem. Que confusão, né? Então, vamos ouvir a história? Let's go! Bom, a história começa com a nossa personagem principal. Olha aqui. Essa mocinha aqui, olha. Então, era a hora da Carol, que é a nossa personagem principal, deitar. Como sempre, a mamãe colocou a filha na cama, contou uma história e depois deu um beijo de boa noite. Mas, antes da mamãe sair do quarto, a Carol perguntou. Mãe, ontem eu vou brincar na casa da Mariana, da Marina? Ontem? Ontem não, filha. Amanhã, depois de dormir, acordar e almoçar, mas agora dorme que já tá tarde. Tá bem, mas fica aqui na minha cama um pouquinho. A Carol, ela ainda é pequena, então, ela se confunde com essa história de hoje, ontem, amanhã. Afinal de contas, esse negócio de tempo realmente é difícil de entender, né? No dia seguinte, olha a Carol aqui, toda animada, tá vendo? Ela já acordou querendo saber. Mãe, hoje é amanhã? Mãe, o quê, filha? Hoje é amanhã, mãe? Como assim, Carol? Ué, mãe, você disse que eu vou na casa da Marina amanhã, depois de dormir. Eu já dormi e tô querendo saber se hoje é amanhã. Aí, amanhã, tá, Carol, agora eu entendi. O hoje virou o amanhã de ontem. Olha a Carol aqui. Você acha que ela tá preocupada se é hoje ou se é amanhã? Ela que mais quer é brincar com a amiga, né? Quem não entendeu nada foi a Carol. Ela já tinha entendido que era amanhã. Vira hoje, depois que a gente dorme, acorda. E aí, a mamãe apareceu com a história de ontem e confundiu tudo. Mas agora que a Carol, ó, ela quer mais é brincar com a amiguinha dela, a Marina. No outro final de semana, Carol estava na casa do papai. Então, Carol e o pai foram passear na praia no sábado. Olha que delícia ir à praia, hein? E no domingo, o papai queria ir andar de bicicleta. Mas a Carol, ela queria ela ir pra praia de novo. Aí, ela falou pro papai, papai, vamos pra praia. Aí, papai, mas Carol, ontem a gente foi à praia. Hoje a gente pode andar de bicicleta. A Carol aproveitou que aquela palavra tinha aparecido de novo. O que é ontem, pai? Ontem é um dia que já passou, Carol. Olha eles andando de bicicleta pertinho da praia. Que gostoso, né? Olha, ela tá aqui andando e tá lembrando de ontem. Que é o dia que já passou, que ela foi pra praia com o papai dela. E aí, vai seguindo a história. E o que é um dia, pai? O pai pensou, pensou e respondeu. Um dia, Carol. Ai, filha, como é que o papai vai te explicar o que é um dia? Aí, Carol, eu não sei, pai. O pai é que sabe um monte de coisas, né? O papai é que deve saber. Aí, o pai. Ai, filha, mas às vezes é difícil de explicar o tempo. Mas, vamos lá. Um dia é o tempo todo que você passa acordada. Você acorda, você toma café, você come, você brinca, você toma banho, vai à escola. Até chegar na noite e você ir dormir. E aí, a Carol já perguntou. E se eu não for pra escola, pai? Como no fim de semana, como agora, né? Que a gente tá todo mundo em casa, ninguém tá indo pra escola. É hoje? É dia? Vai ser dia do mesmo jeito. Um dia inteirinho tem uma parte que é clara e uma parte que é escura. Carol pensou, pensou, até falar de novo. Pai, ontem é um dia que dormiu? Olha aqui a Carol dormindo, por isso que ela já pensou. É, filha, é isso mesmo. Um novo dia quando acorda fica sendo hoje. E o dia que dormiu fica sendo ontem. Hum, e o amanhã é o dia que vai acordar? Olha aqui. Isso, 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 Carol. Ah, gostei disso, pai. Então, amanhã eu vou voltar pra casa da mamãe. Vai sim. Amanhã, quando você acordar, você vai voltar pra casa da sua mamãe. Ó, pai, eu quero ligar pra minha mamãe pra contar essa novidade. Claro, sua mãe vai adorar. Aí ela ligou pra mamãe. Oi, filha, tudo bem? A mamãe falou. Ih, mãe, sabe o que eu descobri? Que amanhã eu vou pra sua casa e hoje é um dia inteirinho. E que ontem é um dia que foi dormir e amanhã é um hoje que ainda vai acordar. E que... E acabou a história. Que complicação essa história de tempo, né? Tem o hoje, o amanhã, o ontem. Aqui pela historinha da Carol. O que você entendeu? O hoje é o dia inteirinho. O ontem é o dia que já dormiu. E o amanhã é o dia que ainda vai acordar. Foi isso que a Carol entendeu. O que você acha que é ontem, hoje e amanhã? Pensa nisso aí e conversa com o papai e com a mamãe. Eu tenho uma ferramenta pra te ajudar. Olha aqui. A Tietchan pegou uma folha, mas você vai fazer isso no seu caderno, tá bom? Você vai pegar uma folha do caderno e vai dividir em três colunas. Uma coluna você vai escrever ontem. Aqui tá espelhado, né? Porque a Tietchan tá... Mas aqui você vai escrever ontem, hoje e amanhã. E aí você vai desenhar. Na coluna do ontem, uma coisa que você fez. Na ontem. Ontem a gente teve aula do Zoom, a gente falou sobre meio ambiente. O que você fez ontem com a sua família? Desenha aqui alguma coisa que aconteceu ontem. Pede pro papai e a mamãe serem seus escribas. E perguntar pra você o que você escreveu. E anotar embaixo, tá bom? Hoje. Escreve uma coisa que você fez hoje. Não sei o que que eu fiz hoje. Hoje eu saí, hoje eu dei aula. Hoje eu fiz muitas coisas. Então escreve aí uma coisa que você fez hoje. E amanhã? Amanhã que é sábado. O que que você vai fazer amanhã? Escreve aí uma coisa que você queria muito fazer amanhã. Sai pra andar numa pracinha de máscara sempre, viu? Não pode tirar nem ficar botando a mão na máscara. Você pode, não sei, você pode ficar em casa, assistir um filme, brincar com a sua família. Tá bom? Então você vai pensar uma coisa que você quer fazer amanhã e vai desenhar ali na coluna do amanhã. Tá bom? Então tá bom. Minha última missão pra vocês hoje. Olha só. Essa semana a gente começou a unidade 5, que fala sobre meio ambiente, não é isso? Então, a Tietchan quer que você pegue uma folha de papel A3, que é aquele maior, sabe? Essa aqui é o A4, o A3 é aquele grandão. E lá você vai fazer uma colagem sobre o meio ambiente. Como vai ser essa colagem? A sua imaginação é quem manda. Você pode recortar materiais de revistas, cadernos e fazer uma colagem bem linda. Cadernos não, né? Livros. Você pode pedir pro papai e pro mamãe imprimir coisas que você tem vontade. Aí você recorta, ó, recorta com cuidado sempre, tá? Aquela parte maior da tesoura, a argola maior é pra colocar os dois dedinhos assim. A argola menor é pra colocar o polegar. Corta com bastante cuidado e faz lá a sua colagem. Eu vou fazer assim, olha. Eu e a Ana, a gente vai fazer assim. Hoje, a gente deu uma volta aqui no nosso quarteirão e pegamos coisas que estão na natureza. Olha só o que a gente pegou. A gente pegou folha, tá vendo? Essa aqui é folha de amendoeira, que é bem grandona. Aquela ali é verdinha porque ela tá uma folhinha nova, tá vendo? Agora, quando ela já cai, tá velhinha, ela fica assim, ó. Amarelinha. A gente pegou também alguns matinhos que a gente achou bonitinho. Olha só esse que bonitinho, tá vendo? Nós pegamos umas florzinhas. Essa já tá até murchinha, coitadinha. Mas a gente vai fazer nossa colagem. Tá vendo? Ó, florzinha yellow. A gente pegou florzinha purple. A gente pegou um bocado de coisinhas assim da natureza. Pega, né? De um lugar que esteja assim mais alto, que esteja limpo. O grama tá no chão, né? Não é muito bom de pegar, não, né, dona Ana? E aí, você vai pegar tudo e vai fazer lá a sua colagem, tá bom? Faz uma colagem bem linda, inspirada pelo meio ambiente. E manda uma foto pra mim, tá bom? Beijo grande pra vocês. Um ótimo final de semana. Já vou mandar também a aula da Teacher Lau, que tá bem divertida. Tem um circuito assim de passar por debaixo. Pode ser bexiga, pode ser saco. Muito legal. Você vai gostar. Quero ver todo mundo, ó, fazendo atividade física, tá bom? Beijo, beijo, meus amores. E até semana que vem. Bye, bye. See you around. Tchau, tchau.